Fala do nosso organismo. Pode tomar todos os dias, gente, os suplementos, porque eles são de origem 100% natural. A Nutrilite já tá no mercado há 90 anos, então pode tomar sem medo. Não são remédios, não contém sintético, não contém aromatizante, não contém corante. São produtos de origem 100% natural. Pode tomar sem medo. E claro, além dos suplementos e de uma boa alimentação, ter uma qualidade de sono, dormir mais cedo. É uma dica que a gente dá também pros nossos clientes. Dormir um pouco mais cedo, fazer exercício físico todos os dias, no mínimo uma hora por dia, você aí tirar pra cuidar de você, pra cuidar da gente. Exercício físico, seja uma bela caminhada, ou seja, uma parte de caminhada, uma parte de treino, exercício, desde que nós se movimentem. O benefício do exercício físico traz muitas coisas pra nós. Tudo ajuda a melhorar nosso organismo quando a gente, além de uma boa alimentação, além de uma boa suplementação, a gente coloca exercício físico diário, água suficiente no nosso organismo, descanso, sono, né, que é o descanso. E também a gente tem que cuidar de todas as áreas da nossa vida em questão de saúde. Saúde emocional, saúde espiritual, porque nada também adianta a gente ter uma excelente saúde física, se nós não temos a saúde emocional. Ou ter uma saúde emocional perfeita, mas não ter saúde física. Então, é tudo, é um equilíbrio, a gente precisa ter esse equilíbrio pra que todo o nosso sistema anda de acordo. Sei que muitas vezes não é fácil, a gente sempre fala em um, dois ou três, tá falhando, mas procurar a gente sempre tá em equilíbrio pra que tudo funcione de acordo. Então, é uma dica que eu deixei pra você, que além de uma boa alimentação, além de um bom exercício físico, além de tomar bastante água, descansar bem, cuidar da mente, cuidar do psicológico, que possamos colocar no nosso dia a dia também os suplementos, né, Nutrilite, pra suprir o que realmente tá faltando no nosso organismo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixa um like, compartilha, e semanalmente a gente tá postando vídeos novos aqui, talvez possa ajudar você.